Hoje vamos trazer um super vídeo pra vocês em parceria com a OneKey que deu duas Hard Wallet pra gente fazer um unboxing aqui E vai ter sorteio de Hard Wallet da OneKey's pra vocês que a gente já fez aí o nosso Learn to Earn lá na Gauche Pra você aprender tudo sobre a OneKey e você vai acompanhar comigo aí um unboxing e também todo o setup da sua OneKey Dividido em alguns vídeos, então você tem que participar de todos esses vídeos pra você também entender como participa do nosso sorteio Pra ganhar a sua primeira Hard Wallet Então fica até o final do vídeo comigo pra você garantir que vai entender todas as informações e como funciona a Hard Wallet da OneKey E se você gostar do meu conteúdo, soca o dedão no gostinho, se inscreve no meu canal porque só aqui você vê tudo da OneKey E de todas as outras blockchain, gamify que tem por aí, bora na telinha do meu computador galera É o seguinte, o Youtube também já denunciou que 60% da galera que tá me assistindo ainda não é inscrita no meu canal Então se inscreve aí, dois segundinhos você completa isso e já deixa aí o socão no gostinho, demorou? A OneKey trouxe pra gente galera aqui ó, já entregou aqui em casa as Hard Wallets Eu vou mostrar pra vocês nesse incrível Unbox e eu vou mostrar tudo como funciona a OneKey pra vocês Que pode ser uma das primeiras Hard Wallets que você vai ter Ela é muito simples de usar, tá? Eu já desbravei todo o site dela Ela ainda por cima tem um incrível app no website pra você utilizar Que você pode fazer swap, pode ver aí o portfólio das suas criptos Pode ver a ZVM Chainlist que isso é suportada pela OneKey e muitas coisas Eu vou mostrar pra vocês tudo nos mínimos detalhes Esse nosso primeiro vídeo é fazendo unboxing E também mostrando pra vocês o Learn to Earn da OneKey Que a gente fez aqui na Dynasty da O pra vocês aprenderem mais sobre essa incrível Wallet Eu vou deixar todos os links que você precisa no comentário fixado Pra você participar do nosso Learn to Earn Sobre a OneKey que agora é uma das nossas parceiras aí E colocamos o Learn to Earn, tá? Dela aqui na Dynasty da O, na nossa Gauche Pra você aprender tudo sobre ela E você vai completando as missões aqui Até garantir a sua OAT NFT exclusiva E depois participar do sorteio Calma, jovem Padawan, que eu vou te explicar tudo isso daqui Mas eu vou te explicar no final, tá? Porque agora a gente vai fazer o unboxing da nossa Wallet da OneKey E aí você fica até comigo no final do vídeo Pra você entender como vai funcionar o nosso Learn to Earn E como você também ganha aí a sua Wallet Caso você for sorteado, demorou? Então vem comigo aqui pra vocês compartil... Pra vocês verem comigo este unboxing incrível, demorou? Então bora lá! Já, ó, pus na tela aqui a segunda câmera pra gente acompanhar o unboxing Já tá aqui na minha mãozinha aqui, ó Vamos agora puxar a nossa carambite do unboxing Pimba! Carambite puxada Uhul! E vamos aqui destrinchar o nosso pedidinho que chegou Demorou? E... Tomem cuidado! Não façam isso em casa, tá, crianças? Que é perigoso utilizar uma carambite Ela é muito afiadinha, tá? Então, ó, abri aqui o primeiro pacotezinho O que veio com os meus dados, né? Ó! Vamos ver o que a gente tem mais aqui de interessante Agora é o segundo pacote Esse aqui Aqueles pacotezinhos que vem... Com o plástico bolha, né? Bem fácil de tirar Mais um plástico bolha Ô, louco! Eles vão colocar quantos pacotes aqui pra mim desembrulhar pra vocês? Vamos lá! Mais um plástico bolha aqui E vamos ver o que a gente tem agora Ah, agora a gente já tem as wallets Olha só Que interessante Hum, vem com um saquinho Olha que brabo Vem com um saquinho da 1K, galera Então, quem ganhar aí o nosso sorteio Já vai, ó Ganhar um saquinho da 1K aqui De presente também Eu já vou até guardar Essas mesmas embalagens aqui De plástico bolha pra te enviar Ó, ganhamos Uma Crypto Hard Wallet Classic S1, galera E a outra é para sorteio As duas tem o mesmo modelo, tá bom? Vou aproximar da telinha pra vocês verem aí As duas é o mesmo modelo E eu vou sortear pra vocês Demorou? Então, fica comigo aí Que você vai entender no final Como participa desse sorteio, tá? Vamos começar o nosso unboxing aqui E é o seguinte Se você quiser ver todos os modelos Que existem de wallets Vai estar no comentário fixado O link pra você ir direto Pro site da 1K, tá? E aí você vai cair direto No shopping delas E aí vocês vão conseguir ver Todos os modelos De hard wallets Que a 1K tem, tá? Mas vai estar explicado também No nosso Learn to Earn aqui Que você faz Pra poder participar do sorteio Então, não se preocupe Agora vamos voltar aqui comigo Pro unboxing Demorou? Então, bora lá Vamos pro unboxing aqui Bonitinho E é isso Então, a outra Eu vou guardar Eu vou guardar uma aqui Pra sortear pra vocês E Vamos Olha só Tem mais um saquinho aqui Um saquinho é meu, né? E outro saquinho vai de presente Pra vocês Então, retirada aqui E bora lá Vamos abrir aqui Nossa wallet A primeira hard wallet Do catiuquinha Tomar cuidado Pra não estragar a caixinha, né? Aqui, ó Dá pra abrir por aqui, ó Ó Cuidado a utilizarem faquinha Pra abrir, tá, galera? Pra vocês não se machucarem Principalmente Se for uma carambite Tá, então Tomem cuidado Carambite Essa que minha esposa Que me deu Então, beleza Vamos ver aqui O que a gente Encontra Olha só Ele vem uma setinha Aqui atrás, ó Que provavelmente É pra você puxar Essa setinha Pra poder abrir, né? Vamos ver aqui Ó Puxei a setinha Que maneiro Então Não Se a sua estiver violada Não aceite A minha não estava violada Estava bonitinho Olha só Puxei as duas setinhas E aqui, ó Já começa a descer A caixinha, ó Ó Ó Ó Ó E vamos Vamos ver o que que Vem aqui Hi-oka Hi-ok Oh Da hora Hold your One On-key Oh, maneiro Isso daqui, tá? Maneiraço Curti 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 Vamos ver o que mais Vem aqui Aqui, provavelmente É a parte do manual, né? Aí a gente vai ter todo o manual aqui dentro Isso é o que vem dentro da Wallet Ó Tem um QR Code Ah, pra baixar o aplicativo da OneK Galera, ó Aqui você baixa o aplicativo da OneK Pra você começar o seu Jornal na Web3 Lembrando que você pode começar Também com a gente, tá? A sua jornada na Web3 É só você participar da nossa Gauche Que lá na nossa Gauche É a verdadeira integração da Web2 Com a Web3 Pra você aprender de verdade E no nosso canal Eu te ensino tudo sobre a Web3 Do que é a Web3 De como configura Sua Metamask E agora Sua primeira Hard Wallet Eu também vou te ensinar a configurar E eu vou colocar tudo Na playlist do jogador Web3 iniciante Então já segue essa playlist Segue meu canal E ativa o sininho, tá galera? Não esquece, ó Vamos ver o que mais que vem aqui Never import Hard Wallet Recovery App Wallet Recovery Phrases Em App Wallet Interessante Aqui deve ensinar todo o passo a passo Pra você configurar, né? Mas eu vou fazer um super vídeo Pra vocês aí Ensinando a configurar também Tudo direitinho Até porque o ganhador Vai precisar Dessa Olha só E dois adesivinhos Maneiro da Logo, tá? Já tô fanzaço da Logo Achei bacaninha, ó É meio que uma chavinha, né? 1K Então vamos lá Vamos ver aqui o que Mais vem dentro da caixinha Manualzinho Pode tirar, ó Agora sim A gente vai puxar Nossa Eu achava que ela era muito maior, galera Nem ferrando Olha isso Na palma A palma da minha mão do lado É menor do que o mouse, cara Ela é muito Pequenininha Caramba Que Maneiro, tá? Que maneiro Achei Incrível, tá bom? Ela é muito Minúscula, cara Vamos ver o que mais vem Da caixinha, ó Vem um cabo Tipo C, ó Dois tipos C Então Dá pra espetar atrás do meu computador Pra carregar ela E também Utilizá-la, né? Conectar ali no software Caso tiver algum software No computador também Aí eu vou Explicar tudo pra vocês Lembrando que Esse é o primeiro vídeo Da série de vídeos Da 1K Vai ter uma playlist aí Exclusiva da 1K Ensinando várias coisas Sobre ela, tá? Também vai estar lá No nosso Learn to Earn Da 1K Então Cabinho tá aqui Pelo que eu entendi Não vem A caixinha do carregador Tá? Tomadinha E aqui Recovery Sheet Vamos ver o que é isso Recovery Sheet Vai que tem uma seed phrase aqui, né? Deixa eu ver primeiro Ah, que maneiro, ó É pra você anotar aqui A seed phrase da sua wallet, ó Caso for uma wallet De 12 palavras Você utiliza Só o primeiro ladinho aqui, ó Vamos ver Não tá focando Você utiliza só esse primeiro lado A câmera resolveu focar No meu braço E se for uma seed phrase De 24 palavras Você utiliza tudo, ó E aí eles te mandaram Três pra você anotar As suas seed phrases Achei maneiro, tá? Isso daqui Lembrando que eles lá no site Também tem uma plaquinha Onde você pode anotar As coisas também, tá? Aí fica com você Se você entrar lá E desbravar o site Da 1K E a lojinha que eles têm Vocês vão ver várias coisas aí Pra você salvar também A sua seed phrase, tá? Tem plaquinha de metal Tem um monte de coisa interessante E tem outras versões de wallet Inclusive a Tauti Então se essa daqui É desse tamanzinho Imagina o tamanzinho da Tauti, né? Então achei super interessante Isso daqui Com certeza eu vou utilizar Para as minhas wallets Mais importantes, né? Porque eu tenho aí Duas wallets importantíssimas Que eu tenho que salvar A seed phrase Em algum lugar Então isso daqui É muito bom E te ajuda A guardar também, tá? Aí vem aquilo, né? Toma cuidado aí Também para os seus parentes Não acabar descobrindo, né? Que você tem aí As palavras-chave Da sua wallet Guardada num papelzinho, né? Todo cuidado É pouco Se você for anotar Nisso daqui Guarde ele As sete chaves E não conte Para ninguém Tá bom? Então Isso daqui É o que vem dentro Da caixinha da 1K, tá? Vem várias coisas maneiras Incluindo o manual Adesivos E aí o ganhador Do nosso sorteio Que receber aquela Hard wallet ali Que eles mandaram Para a gente Já sabe aí O que vem dentro Da caixinha Demorou? Então deixa eu guardar Os manuais aqui E o adesivo Depois eu vejo O que eu vou fazer Com eles Agora é o seguinte Vamos Começar a ligar A nossa Primeira Hard wallet Da 1K, tá? Eu precisava Muito disso Então agradeço Imensamente A 1K Por esta parceria Com a Dynasty Dao Então vamos lá Abrir aqui Ó Ó Isso daqui Mostra que Você acabou De violar O lacre Ó Achei maneiro Tá? E aí agora A gente tira A nossa Wallet Aqui Rapaz Que pegada Gostosa Dessa wallet Tá meio Emborrachada Ó Tem um loguinho Aqui Da 1K Atrás Olha só Que legal O loguinho Tem um loguinho Bem aqui Maneiro Tá? Ela é meio Emborrachada A pegada Dela é gostosa E vamos fazer Aqui Ligar ela Primeira vez Tá? Pra vocês Verem Como que funciona Tem 4 botõezinhos Lembrando Que depois Eu vou fazer Um vídeo Separado De configuração Tá? Não vou Configurar Nada Aqui agora Então Aqui ele Tá pedindo Pra selecionar A linguagem Vamos ver Se tem português Espanhol Não Não tem português Tem espanhol Aqui um monte De letra Diferente Que deve ser Já porongos Né? Coreanos Então vamos Ficar aí No english Mesmo Né? Vamos ficar Pelo english Press K To go back Ou To continue Então vamos Continuar Em inglês Follow The Follow The Onscreen Ah tá Pra seguir As instruções Que estão Na tela Tá? Então vamos Continuar Create New wallet Import Uma wallet Então No próximo Vídeo Que eu fizer Eu vou fazer Um vídeo Aqui ó Mostrando A importação Da wallet Pra vocês Tá? Mas aqui Hoje Aqui só Pra mostrar Aqui pra vocês Como é Eu vou Clicar aqui Pra fazer Uma nova Wallet Lembrando Que essa Seed Fraser Que eu vou Fazer Aqui agora Eu não Vou utilizar Então a gente Vai ver Todo esse Processo Aqui Junto Tá? Criando Uma nova Gerando A standard Wallet Com Um novo Set De Recovery Phrase Então ele vai Criar uma Nova Wallet Com uma Nova Sequência De Palavras Pra você Salvar A sua A sua Frase Secreta Da sua Wallet É importante Que você Sempre salve A palavra Secreta Se você For utilizar Olha só Que legal Ele dá Opções Pra gente De 12 Letras 18 Letras E 24 Letras Tá? Então isso Daqui é Bem legal Porque Algumas Wallets E eu te Ensino Tudo isso No vídeo De jogador Web3 Iniciante Que eu Tenho Algumas Wallets São De 12 Letras Outras Wallets São De 18 Por exemplo A própria Xpla Ela é Uma wallet De 24 Letras Quer dizer Quer dizer Que dá Para você Importar E utilizar A Xpla Aqui Dá Para você Importar A carteira Mas Para você Utilizar A Xpla Aqui No caso A blockchain Xpla Teria que Estar Na lista De Blockchains Suportadas Pela OneKey Tá? Então Deixo Essas Informações Para vocês Aqui O mais Comum É 12 Letras Que é o que A gente Tem ali Na Meta Mask A Ethereum Virtual Machine A EVM É mais Comum Ter 12 Letras Então Aí você Cria Aqui Ó Ele Já Dá Mais Um Aviso Aqui A próxima Tela Vai te Mostrar As 12 Letras Do Recovery Phrase Da sua Palavra De Recuperação Da sua Wallet Aí se eu Clicar Aqui Ó Ele Vai Mostrar Cada Letra Olha só Que interessante Ele tá Mostrando Cada Letra Fatal Oh Rebusy Que maneiro Tá? Ele vai Mostrando Letra Por letra Para você Anotar Tá Galera Eu Utilizar Essa Hard Wallet Aqui Porque Depois Eu Vou Apagar Ela Eu Não Vou Nem Saber Com Essas Letras Aí Ele Mostra De novo Todas As Letras Agora Numa Sequencinha De 1 A 6 E De 7 A 12 Aí você Salva Isso Daqui Você Caso For Fazer Uma Nova Wallet Para Utilizar Aqui Caso Contrário Você For Importar A Sua Wallet Principal Que Você Esteja Utilizando Na Metamask Aí você Clica Na Opção Lá Anterior Em vez De Criar Uma Nova Wallet Você Clica Na Opção De Importar Tá Então Vamos Continuar Aqui No Próximo Siga O Guia E Cheque As Letras Aqui Ele Está Falando Para A gente Escolher As Letras De Acordo Para Ele Ver Que A gente Salvou Essas Letras Bem Interessante Então Eu Vou Trazer Para Vocês O Guia Tá Vendo Você Não Pode Nem Errar Então Eu Vou Trazer O Guia Completo Para Vocês De Como Configurar A Sua Hard Wallet No Próximo Guia Porque Esse Daqui Por Enquanto É Um Box E Agora Vamos Ver Lá O Learn To Earn Da 1K Como Você Participa Eu Vou Fazer Um Vídeo Separado Do Learn To Learn Da 1K Também Tá Esse Aqui Eu Só Vou Passar Por Cima Para Você Entender Como Funciona O Learn To Earn Da 1K Tá Bom Então Fica Comigo Agora Que A Gente Vai Para A Telinha Do Computador Para Você Entender Como Funciona Calma Galera Vamos Fazer Um Vamos Fazer Aqui Um Uma Fotinha Para Tirar Para 1K Com As Wallets Passando Ali Atrás Eu Vou Segurar Aqui Eu Vou Segurar Aqui Assim É Papai Tirar Uma Fotinha Aqui Com A 1K E A Gente Utiliza Isso Daqui Para Fazer Algumas Prints Maneiras Aí Tá Lá Que Bom Que Você Ficou Comigo Até Agora Nesse Vídeo Porque Não Tem Edição Meus Vídeos Se Você Já Sabe Agora Vamos Lá Para Dentro Da Gauch Da Dynasty Da O Para Você Entender Como Funciona O Learn To Learn Da 1K Assim Como Todos Os Outros Learn To Learn Que Eu Já Lancei Aqui Tá Bom A Gente Tem O Da X Explo Da Marbex Da Games GG Temos Do Learn To Learn Quando Você Entra Nessas Campanhas E Vai Estar No Comentário Fixado Tem Missões Para Você Completar Tá E Para Você Completar Essas Missões É Muito Simples Algumas Missões São De Seguir A 1K No Twitter Entrar No Site Oficial Tá Vendo Aqui Entra No Site Oficial Da 1K Entra Na Loja Da 1K Se Você Quiser Comprar 1K Calma Deixa Eu Voltar Aqui Tava Mostrando Na Tela Errada Você Entra Na Nossa Gauche Você Tem Várias Missões Para Fazer Seguir No Twitter Entrar No Site Da 1K Tudo Facinho E A 1K É Muito Gostosa Tenho Certeza Que Você Vai Gostar Das Outras Versões De Wallet Que Ela Tem Ela É Sensacional A pegada Achei Isso Incrível E Ela É Pequenininha Olha Que Minúscula E Gostosinha De Segurar E Depois Que Você Completa As Missões Vai Ficar Um Botão Roxo Para Você Eu Vou Completar Só Essa Primeira Missão Para Vocês Verem Seguir 1K Entrar No Site Eu Já Completei Ficou Verdinho Você Tem Que Entrar No Site De Novo Que Um É A Loja E Outra É O Site Oficial Beleza Esse Primeiro Aqui Essa Primeira Missão É Para Você Conhecer Sobre A 1K E Depois Que Você Completa Essas Missões Você Vai Seguir A Dynast Me Seguir O Evandro Moizinho E Entrar No Discord Da Dynast Também Important Entrar No Discord Da Dynast Porque Lá Tem Muita Coisa Legal Entrou No Discord Da Dynast Aí Você Já Vai Ter Aqui O Cargo Tranquilo Para Você Completar As Suas Missões Completou Essas Missões Aí Vem O Proof Your Adventure Que Aqui Você Tem Que Responder Um Pequeno Quiz Da 1K Tá Bom Eu Vou Fazer Isso Aqui Com Vocês Mas Simple É Mais Fácil A Gente Meter Uma Tradução Aqui Né Então A Gente Traduz Para Português A Solução Mais Fácil Para Manter O Negócio Cripto Ativos NFTs E Rastrear A Dinâmica Da Conta Projetado Intencionalmente Para Manter As Coisas Simples Seguro Até O Núcleo Tanto No Hardware Quanto No Software E Aí Claro Né Meu Parceiro É Todos Os Itens Acima Eu Achei Interessantíssimo A One Key One Key É 100% De Código Aberto Será Que É É Claro Que É One Key É 100% De Código Aberto E Ela Não Tem Nada A Esconder Para Ninguém Tá Bom E Você Pode Lá E Desvendar Tudo Tá Se Você For Aí Também Criador Né Então Olha Só Já Garantimos Aqui Depois O Botãozinho Fica Roxinho E Você Reivindica Seus Pontos Não Tem OAT Para Todas As Missões A Única Missão Que Tem OAT É A Terceira Missão Tá Essa Daqui Você Vai Pegar Uma OAT NFT Exclusiva Mas Você Não Pode Ir Para A Terceira Você Tem Que Completar Todas Em Sequência Nessa Daqui Você Vai Aprender Mais Sobre A Loja Também E O Aplicativo No Site Então Você Tem Que Completar Tudo Direitinho Tá Eu Vou Deixar Para Completar Essa Daqui No Próximo Vídeo De Learn To Earn Que Eu Vou Trazer Para Vocês E Eu Vou Explicar Tudo Direitinho Porque Depois Vou Explicar Do Sorteio E Aqui Você Completa Todas Essas Missões Para Você Garantir A Sua OAT NFT Exclusiva E Você Não Precisa Taxa Se Você Quiser Tem Cargo Exclusivo Para Galera Que Tem Essa OAT NFT Da One K Tá Bom E Depois No Próximo Vídeo Eu Vou Explicar Um Pouco Mais Sobre A Missão Do Sorteio Porque Vai Envolver A Nossa Box Da Dinastida O Que Tem Mil Dólares Para Você Fazer Uma Fezinha Tá Então Eu Vou Explicar Tudo Para Vocês Como Vocês Participam E A Primeira Pessoa Que Conseguir Já Vai Vir Aqui Já Vai Garantir Esse Sorteio Tá Porque É Apenas Um Ganhador Então A Primeira Pessoa Que Finalizar Ganhou E Eu Vou Trazer Isso Nos Mínimos Detalhes Para Vocês No Próximo Vídeo Que Eu Vou Explicar Como Que Vai Funcionar Direitinho Para Vocês Como Vocês Garantem Esse Sorteio Mas Não Esqueça Participe Já Pegue Sua O Até Aqui Que Já Está Liberado Já Pegue Seu Cargo Exclusivo Lá No Nosso Discord Da Dinastida O Porque Você Vai Precisar Dele Aqui Para O Sorteio Também Tá Você Vai Ter Que Verificar Esse Cargo Lá Tá E Para Você Participar Você Vai Precisar De 650 Pontos Aqui Na Neste Momento Tá Vou Mostrar Para Vocês Aqui Ó É Só Você Entrar Aqui Na Gauche Virem Filtro Aí Você Seleciona Aqui Do Lado Ativo E Aí Você Vai Ver Tudo Que Nós Temos Ativos Aqui Então Temos O Engage To Earn Todos Os Learns To Earn Da X Da Marbex Da Games DG E Também Aqui Da Dose O Da Gombly Não Está Aberto Gostado Que O Próximo Vídeo Eu Explicar Tudo Tintim Por Tintim Como Você Participa Do Sorteio E Do Learn To Earn Lá Na Gauche Da Dina Eu Fico Por Aqui Soco Dedão No Gostinha E Também Vai Ter Vídeo Configurando A Nossa Hard Wallet Super Teteuzinha E Gostosa De Utilizar Valeu Valeu Até O Próximo Vídeo Fui